Oi, oi, gente linda, boa tarde! E hoje é dia 24 de setembro de 8 e eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês mostrar o que que eu produzi. Hoje eu vou trazer diferente, você vê o jovem de 60. Hoje eu fiz assim, pra ficar mais assim, diferente o canal, vou trazer duas passadeiras lindas que eu fiz de tulipa, meninas. Fica aí pra você saber o precinho aí. E você, tá aí? Já deixa o joinha da Gi, vai, se inscreve, compartilha e deixa no comentário aí, depois, quando você ver essa lindeza, qual que você gostou mais, tá? Tá muito quente aqui, muito quente. A Gi acabou de chegar na escola, foi buscar um menino, acabou de chegar na escola, foi, vou gravar o vídeo, correr, limpar a casa e, ó, a Gi, tá correndo, tá, meninas? O que que eu usei? Nenhuma passadeira, nenhuma. Eu usei esse daqui, ó, esse lindão aqui, ó, marrom rosê da Arara, tá? Que é o fio 8, com esse lindão aqui, ó, esse é o salmão. Não tá focando a cor aí pra vocês, é mais escuro um pouquinho. Aqui já tá focando mais, mas é mais escuro. A cliente sabe quando chega lá na casa dela que é um pouquinho mais escuro, tá? Às vezes foca, às vezes desfoca, aí não dá pra entender, tá? E esse aqui foi Nenhuma passadeira. E esse outro aqui eu usei, esse laranja aqui, lindão aqui, ó. Deixa eu ver, eu vou acender a luz pra ver se melhora um pouco. Acendi a luzinha aqui, não sei se melhorou ou se piorou, mas vou mostrar aqui. E pras folhinhas da Tulipa eu usei esse verdinho mesclado aqui da Santa Tereza, tá? Ele é 100% algodão, 100%... Olha, vocês vão perceber que o tic tac da gente tá dormindo ainda. Meninas, faz hora, ó, que eu tô trabalhando, ó, faz tempo. E esse mescladinho da B&B, que deu a louca, eu comprei até uns 5 fechados desse daqui ainda. Comprou um monte, mas fica tão lindo aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, vocês compram esse mescladinho. Hoje tá tão ruim pra focar. Aí, ó, deve ter focado. Hoje, ou é eu que tô enxergando ruim a cor, mas parece que tá tão ruim a cor aí pra vocês. Ó, meninas, então eu vou mostrar primeiro um, depois eu falo o que eu usei na outra passadeira. Eu nem medi com as que ficou a passadeira. Acho que eu vou ter que medir aqui no chão. Ó, aí eu usei a agulha 3,75, a minha tesourinha de arremate. E deixa eu falar, teve uma escrita linda aí. Deixa eu conversar um pouquinho que vocês já mostram. É, Fogir, grava vídeo, Gi. Como é que a gente faz pra enviar pelo super frete, se precisa ter computador? Não, não precisa ter computador. Você faz tudo pelo celular, tá? Você abaixa pelo pre-store. Você que é minha escrita, você assiste esse vídeo e já tá explicando. Não vou gravar outro vídeo, porque eu já gravei um bem no começo. E eu não soube explicar direito, porque eu não sei, é... No celular não deu pra explicar direito. Mas eu vou falar que eu acho que é mais fácil. Você vai no seu pre-store do celular, vai lá escrever super frete, Vai abaixar no seu celular, aí vai prezar todos os seus dados. Seu e-mail, cpf, endereço, vai prezar tudo. Você coloca seus dados lá, faz o cadastro, que é um cadastro que você faz. E pronto, tá pronto. Você já começa a usar. Às vezes, você libera pouco. Ó, que nem eu tenho cupom de desconto, mas não sei usar. Nem passo pros outros, porque eu fico com medo de... Eu tenho medo, eu sou vedrãs, eu tenho medo de passar cupom de desconto e a pessoa ver meus dados, ou ver dados de cliente. Daí eu passo, mas é confiar também. Se eu passar o cupom de desconto, eu ganho... Cada cupom que eu passo, vocês usarem, eu ganho 5 reais de desconto. E vocês também ganham desconto. Você usando o meu cupom, você ganha desconto e eu também ganho desconto. Mas eu não sei passar, por isso que eu nunca passei pra ninguém. Mas sempre tá aí. Aí eu já tava assistindo o vídeo de uma... Eu acho que a vovó Rita, ela tava falando. Será que é ela? Não. Tô doida. Não é ela não, tá? É que eu assisti o vídeo dela e ficou na cabeça. É a Karol Kacoroxê. Ela falou que tem lá, ela sabe usar. Então, vocês vão lá no vídeo dela que vocês vão saber usar o cupom lá. Vai ter desconto pra você e vai ter desconto pra ela também, tá? Então, vocês vão lá, porque a gente não sabe disso, tá? Eu não sei colocar, não, cupom de desconto, não. Então, é você me inscrita, linda, e pergunta hoje e grava vídeo. Não, você não precisa ter nada, tá? De só seu celular. Pra você ser uma youtuber, é lógico, se você quer ser uma youtuber que nem essas meninas aí, com aquelas imagens, papum, você tem que investir. Mas pra você começar, basta seu celular, basta coragem e você se agradar, pronto. Você já é uma youtuber, tá? Não precisa ter aquele monte de luz em cima de você. Lógico, eu ganhei a minha Ignite aqui, esse negócio aqui, coloca o celular, o tripé, né? Mas daí tem o redondo aqui, que é só a Ignite, esse redondo, o tripé é o coisa e depois tem a luz. Eu tenho porque eu ganhei de presente, como vocês viram aí, eu ganhei de presente, por isso que eu tenho. Mas antes eu gravava em cima na lata de café. Eu colocava a lata de café aqui, colocava o meu celular e gravava, tá? Lógico que assim, é melhor que dá pra ver o tapete assim, que as meninas fazem dia, eu quero ver o tapete na mesa. Eu tô tentando mudar a posição, meninas, do celular, que eu tô assistindo, tô gostando muito do... Do coisa assim, que é a posição que eu queria mostrar melhor pra vocês. Mas aí, vocês deixem aí no comentário se tá bom ou ruim o vídeo da Gi. Às vezes, anima, dá uma desanimada, que a gente vem aqui com tanto amor e carinho, às vezes quase não tem curtida. Mas para de reclamar, Gi, é assim mesmo. O importante é que vocês estão assistindo aí, assistiu o comercial. Ai, Gi, e aí, você tem membro? Graças a Deus só tem, acho que é cinco, é cinco, né? Ou é quatro, membro? Sei que as quatro guerreiras que tá aí comigo, obrigado por não ter me abandonado, tá? Que é a Beni, a gente tem crochê, Natália Ferreira, crochê, é... Dona Chica e a outra, meu pai do céu, tem que pegar a outra, senhor, que ela vai falar assim, Ai, a Gi não fala o meu nome, mas eu esqueci o nome... Ah, Cíntia Pinheiro, aí, eu lembrei a Cíntia Pinheiro. Mas é só duas que tem canal e duas não tem canal, tá? Elas tão aí pra me ajudar mesmo e as outras também tá pra me ajudar. Eu tenho muita gratidão a elas, né? E é essa aí que eu tenho de membro. Pedir, se eu pede não, Gi, pro povo ser ser membro, eu peço, minha gente. Mas aqui é assim, é troca. Se você ser membro, você recebe membro. Se você não é membro, você não recebe membro. Essas daí tão de coração mesmo, porque eu não... Como eu falei, eu abaixei o tal negócio aí pra ser membro. Mas agora, como vocês viram que eu preciso ajuntar o dinheiro pra fazer o exame, então agora eu tenho que economizar o máximo possível, né? Então, meninas, vamos lá e parar de falar e mostrar, né? Mas eu sou muito grata às membras aí. E quem queira ser, eu nem sei quantos que... Antes era 1,99, eu acho que deve ser ainda, porque cada membro muda. Eu tenho as membras mais famosas aí, as no canal mais famoso, passa de 2 reais, 4 reais. Como o meu, assim, como quase eu peguei, né? Aí é 1,99 por mês, você cadastra o cartão, desconta 2 reais por mês. Quando você não quiser mais, descansa a hora que quiser e pronto. Então, mas assim é a vida, né? Eu vou levando, graças a Deus, eu venho aqui gravar com todo amor e carinho. Tá tendo pouca visualização, mas tá tendo, graças a Deus, né? Tá tendo aí nas visu, tô vindo todo dia. Talvez, será, Gi, que você tá vindo todo dia, por isso que quase não tá visu? Será? Será? O que vocês acham? Vocês estão cansados de ver minha cara? Vocês querem que eu paro? Se vocês quiserem que eu pare, eu paro, tá, meninas? Só vocês dão o ok aí que eu paro, tá? Ai, Gi, tô muito cansatinho do ser, você é muito chata. Vem só uma vez por semana. Mostra, né? Eu só quero ver seu trabalho, eu quero ver sua cara. Vocês podem falar que eu nem a cara eu mostro mais, tá bom, gente linda? Então, vamos lá. Vou mostrar essa passadeira aqui, porque assim, preguiço de trabalhar pro YouTube pra mostrar meu trabalho e vir aqui conversar com vocês, não tenho não. Só se vocês estiverem cansados de ver minha cara, tá? Vou virar aqui pra vocês verem direitinho aqui na mesa, tá? Ó, essa lindeza aqui, ó. Só arrematei esse daqui, o resto tá tudo arrematado, depois eu só vou arrematar aqui, ó. Eu coloquei, olha que linda essa passadeira, ó. A minha cliente linda, maravilhosa aí, ela falou assim, Gi, pode ser com 1 metro. Depois eu vou falar o valor dessa, aqui, ó. Inicialmente, ela pegou dois tapetes, né? Ela gostou tanto dos tapetes que ela pediu a passadeira, tá? Vou medir aqui pra vocês verem. Aqui não vai dar pra medir direito. Mas vou tentar medir aqui direito pra vocês verem. Eu acho que passou de 1 metro, ela falou, pode ser 1 metro. Ó, eu vou medir aqui, ó. Fiz essa passadeira ontem, meninas. Ficou que eu tava assistindo a novela. Novela não, que eu assisto largado e pelado, sabe? Eu tenho aparelhinha e aí eu coloco o largado e pelado. Não é besteira não, é as pessoas que ficam largadas na ilha e tem que sobreviver, pegar comida e aí é um monte de coisa. E em grupo, ó. Ela ficou, eu medindo desse jeito aqui, sem esticar. Meninas, 1 metro e 19, tá? 19, não, 16, fala direito, senão chega na minha cliente e mede e fala assim, ah, a gente mentiu pra mim. 1 metro e 16, por 52 de largura. Então ela vai amar que a fogeia e chegando 1 metro pra mim tá ótimo, tá? Olha que linda essa passadeira. Esse marrom rosê, meninas, da Arara, eu acho que é a cor, assim, que eu sou apaixonada por esse marrom rosê. Combina com tudo, tudo, tudo. E ela ficou tão durinha, meninas, vocês não tem noção de que linda que ficou essa passadeira, ó. Então tá aqui, onde, por enquanto eu assisti a coisa, coloquei aqui, ó, minha etiquetinha, feita a mão com o coração. Essa daqui ela vai sofrer, não, pra saber o lado. Essa daqui ela vai coisar e já vai saber o lado, ó. Queria que vocês viessem no chão, mas lá no Instagram, meu, se vocês não me seguem ainda, vai lá no Instagram, que eu vou deixar lá no Instagram a foto dela no chão. Tudo bonitinho, lá tem eu dando bom dia pra vocês todo dia. E aí vocês falam, ai, gente, eu tô cansada de ser aqui, você quer que eu vou lá no Instagram? Ai, hoje a gente tá melancólica. Ó, esse aqui é o laranja da Arara também, fio 8. Olha que linda essa passadeira, meninas. Linda, linda, linda. Olha, eu tô apaixonada por essa passadeirinha. Ó, também coloquei a etiquetinha aqui, ó, feita a mão com o coração. Ó, que lindinha que ficou. Eu nem mandei foto ainda pra minha cliente, ela veio aqui, ó. Todas as peças dela, a passagem, eu gostei, emoção. Olha que coisa mais linda, delicada, que ficou essa passadeira, meninas. E aí vai ficar um jogo, que eu já mandei um tapetinho pra ela. Aí eu vou fazer só um tapetinho e a passadeirinha já tá pronta, né? Vamos ver quanto que ficou essa passadeirinha também, meninas. Essa daqui eu fiz na parte da manhã hoje, tá? Pensei, eu vou... Larguei o celular. Conversando um pouquinho com as meninas, ó. Ficou um metro. Ó, meu pai do céu, parece que foi... Pensa, um metro e dezesseis igualzinho por quarenta... É, essa é quarenta e nove, é cinquenta. Eu vou colocar quarenta e nove. Olha, ficou igualzinho. Gi, quantas correntinhas você colocou aqui, Gi? Meninas, aqui eu coloquei noventa correntinhas. Noventa e... É, noventa e quatro. Noventa e cinco, noventa e seis, noventa e sete. Noventa e quatro correntinhas aqui e coloquei mais quatro e voltei, tá? Na, na, na... De noventa e seis, tá bom? Então, ó, meninas, ficou essa passadeira linda aqui, ó. Muito linda. O tamanho ideal, ela queria um metro. Ficou o tamanho ideal de um metro e dezesseis. É a passadeira que a turma vende, né, meninas? É mais ou menos esse tamanho mesmo que a turma tá vendendo. Gi, quanto que ficou essas duas lindezas, Gi? Pra sua linda cliente, essas duas lindezas aqui, meninas, ficou cinquenta reais cada uma, tá? Ficou cinquenta reais cada uma. É, tá ótimo. É esse valor mesmo que eu vendo. Deixa eu virar só um pouquinho aqui pra mim conversar mais um pouquinho que vocês e já despedir pra mim ir pra casa. Ó. É, meninas, pensa que o quê? Vida de crocheteiro é fácil? É fácil. A gente que complica. Não, meninas, eu amo fazer crochê. É que assim, eu sou crocheteira, dando de casa a mãe e esposa. Porque a gente sendo crocheteira, você não tem que esquecer de ser esposa também não, tá? E nem mãe. Então eu tiro o tempinho pra brincar com meus filhos, tiro o tempinho pra brincar com meu marido. Então, meninas, eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês pra dar umas ideias também pra vocês. Você que tá aí no crochê, não fica só no crochê não, tá? Lembra que você tem vida após o crochê, tá bom? Você tem casa pra cuidar, tem marido, tem filho. Então não fique só no crochê, tá? Ó, eu mesmo. Terminei aqui na parte da mãe, eu fico sozinha, né? Porque as crianças estão na escola. Nossa, eu tô apaixonada. Vocês viram, né? Mudou o bico, né? Esse aqui é esse biquinho, esse aqui é o bico empontudo, né? Por isso que eu tô vendo que tá tão diferente, é por causa do bico. Esse aqui eu passei o salmão nas pontas. Então, meninas, vocês... Ó, que nem na parte da mãe, eu corri e fiz, né? Assim, eu tava assistindo uma novelinha ali, corri e fiz. Aí eu peguei e pensei, agora, busquei meu menino, agora eu vou tomar banho. Vou fazer um bolo com meu maridinho, né? Oxi, tá aqui, ó. Tem que dar atenção também. Marido, meninas, vocês crocheteiram aí, ó. Pensa um pouquinho no marido também, tá? Aí eu vou fazer o bolo, limpar a casa. Depois que eu limpar a casa, fazer o bolo, tomar um banho, sentar ali. Oxi, né? Lá, que sexta-feira tem em bar e fala um monte de pedido. Hoje a cliente mandou mensagem e você tá fazendo, né? Eu falei, tô. É porque assim, ó. Que nem da minha cliente. Eu falei assim, ela vai ver eu soltando vídeo. Ela falou, nossa, a gente abandonou eu. Eu já paguei. Não, meninas. Eu fico ali, ó. Eu fico, eu faço um, faço o outro. Quando vocês veem, ó. Que nem, ó. Já vem as duas passadeiras dela. Quando ela se assustar, sexta-feira eu já tô enviando pra ela. Então, meninas, eu sei da minha obrigação. Eu corro e vou e entrego sim, tá, meninas lindas? Então é isso aí, gente linda. Eu vim nessa terça-feira abençoada mostrar mais um pouquinho do meu trabalho, né? Conversar um pouquinho com vocês. Deixa aí no comentário aí se tá bom assim todo dia o vídeo. Se vocês não querem mais ver a Gi aí. Mas não, Gi, eu não quero. Eu só quero uma ou duas vezes na semana. Eu também não quero mais que você fica falando. Só quero tapete. Então você deixa aí que o que vocês falarem a Gi tá topando. O que for melhor pra vocês, tá bom? Eu sei que eu adoro vir aqui conversar, dar risada, brincar com vocês. Mas tem muita gente que não gosta, né? Então fica aí, deixa aí no comentário, tá bom? Qual dos dois você gostou mais? Se eu tenho que mudar alguma coisa, sim ou não? E o valor tá ótimo pra mim, tá? Então aqui, ó, só um. Ó, vem dizer o quê? Acho que umas seis horas trabalho. Seis, nem isso, né? Que eu levanto demais. Ganhei cem reais aqui, ó, tá? As demais são quanto a linha. Meninas, é... Eu gastei vinte reais. É, vinte reais. Não foi vinte reais não. Eu não tiro vinte reais não. Eu tiro assim que eu gastei dez reais de cada passadeira. Eu tiro desse jeito. Eu sou doida desse jeito. Eu não coloco na ponta do lápis, não. Quem tá necessidade não fica passando na ponta do lápis, não, tá? Então é isso aí, gente linda. Eu vou ficando por aqui. Uma terça-feira abençoada pra todos vocês. Desculpa aí que hoje a gente tá arretada. Tô melancólica mesmo. Tô irritada. É, as coisas que a gente vai escutando aí. Então, eu... Um era... Oi, gente, pelo amor de Deus, para de reclamar. Não é com vocês. É sobre coisas que a gente fica escutando aí, que a gente fica irritada e irada. Irada é pecado até, né? Mas é coisas que a gente... Só quem tá aqui nesse YouTube sabe o que que passa nesse YouTube. É tanta coisa... Tanta coisa... Tanta picunha. Tanta coisa chata. Então, assim, a gente, às vezes, tem vontade de desistir. Um é do YouTube. É das pessoas que vivem no YouTube. Então, não é assim... Ai, G1, não. O YouTube tá bom demais pra mim. As meninas, minhas inscritas, minhas lindas aí. Que sempre tá aí comigo. Olha! Olha o veneno! É que elas ficam com o veneno. Tá sempre aí comigo. Então, é... A gente vem alegre, mas às vezes desanima. Porque uma coisinha que você escuta, assim... Aí, às vezes, vem aquela... Sabe, assim, aquela vozinha do tronzinho? Aí, fica assim... Ai, porque eu só não desisto. Não, não vou desistir. Eu cheguei... Eu lutei tanto pra conseguir. Mas, então, eu só quero que vocês deixem aí no comentário. Se tá bom pra vocês. Eu conversar com vocês. Se um tá bom. Se um tiver bom. Se vocês querem continuar vendo minha cara. Se um quiser continuar vendo minha cara. Então, é... É vocês, minhas inscritas, que me incentivam a vir aqui. Então, vocês falarem pra mim o que tá bom, o que tá ruim. Eu mudo por vocês. Agora, pela picuinha, pela conversinha dos outros. Aí, eu não mudo, tá, meninas? Agora, por vocês, eu mudo, tá? Se vocês falarem, Gi, não quero mais você aparecendo. Aí, sim. Mas, por causa dos outros, não. Às vezes, a gente deixa os outros apagar um pouquinho o brilho da gente. Mas, daqui a um pouco, eu sacudo a poeira. E, bem, tá? Com vocês mais alegre, tá? Desculpa desabafar aí. Mas, a gente não é de ferro. Às vezes, a gente escuta coisa aí. E, a gente não é de ferro. Então, por isso que eu desabafei um pouquinho, tá? Com vocês. Desculpa aí, gente linda. Mas, deixa o joinha da Gi. Compartilha. Se inscreve. Eu acho que eu nem vou ficar mais pedindo isso aí. Também é chato, né? A gente ficar pedindo direto, né? Mas, é o trabalho do YouTube a gente pedir, né? Mas, eu acho que nem isso. Vocês já começam a notar que vai ter vídeo meu, assim, que eu vou ficar pedindo mais não, tá? Deixa quem quer deixar. Todo mundo sabe que tem que deixar. A ripada, quem quiser dar. Então, meninos, eu vou mudar um pouquinho. Um pouquinho. Eu acho que eu vou mudar um pouquinho, tá? Não, assim... É... Eu não sei. Deixa aí no comentário, tá? Um beijo no coração de vocês e que Deus ilumine todos vocês, que abrem as portas da venda pra vocês. E uma... Eu sempre falo, mas sabe assim, acreditado? É... Faz o que ela fala, mas não faz o que ela faz. Não deixa ninguém apagar seu brilho, tá? Beijo.